E aí, galera, salve, salve aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a gente aí. Hoje é o primeiro vídeo que eu tô postando nesse novo ano aí de 2019, que Deus abençoe todos vocês aí que contribuem à nossa arte aí, né, de soltar a pipa. Deus abençoe todos os que fazem festivais, que fazem eventos, que cuidam, né, da pipa, que tem suas lojas, que vocês vendem muito, a temporada de julho tá chegando, vai vir bombando. Então é isso aí, eu vim aqui só pra desejar a todos vocês um feliz ano novo e, ó, minha cachorrinha aqui tá nervosa. Vem cá, tem que aparecer, vai lá, aparece lá, a Nina aí, ó, quem lembra da Nina? E é isso aí, galerinha, ó, sai pra lá, tá muito brava. E é isso aí, galerinha, desejar a vocês, todos vocês um feliz ano novo, muita paz, saúde e alegria. E segue o vídeo aí, foi alguns relos que eu fiz ontem, né, ou no ano passado, agora é ano passado. E os meninos lá, eles não deixavam a gente a filmar, né, mas tá bom, né, o que vale é a brincadeira. Então, segue o vídeo. Aqui tá da hora. Comigo é mais ou menos assim, hein, galerinha, ó. Se chamou pro X e eu aceitei. Pense com o teu um, hein. Papai? Tá pegando? Uhum. Não vai pegar não, velho. Pode ir. Uhum. Tá perdido. Tá perdido. E aí, galerinha, salve, salve aí. Boa tarde, boa noite, bom dia pra todos. É, o primeiro cruzado lá, vocês viram, né, o cruzado é muito doido. Eles não deixaram pro mar, eu acabei cortando um e depois eu perdi no descarrego. Mas tá aí, ó, eu, Alex Carioca, contra os braquinhos que tá do lado de lá. Então, vamos ver aí. Nós perdendo ou ganhando é isso aí. O que importa é a arte e a brincadeira. Tamo junto. Grava lá o Carioca, pode ir pra trás. O que é melhor? Olha aí. Eu amo. Agora eu vou eliminar... Ou vamos... Ou vamos... Vamos... Vamos.. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A ver. Tá bom, três cabezas, a pausa se não vira uma coluna, ó a humilhada aí, ó. Ah, que da puta! Não, não é sombra não, pegou? Peguei. Olha lá, girinócio, é o fraquinho! A linha delívia, vai se dar açúcar aí, ó. Vai, girin, cadê? Vem cá, rosinha, medrão! Ah, mutuca! Vai lá, ô lixo! Falei que no alto cês não aguentam só, põe ficha! Filmei! 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 Eu filmei, viado! Filmei! 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 Tá no meio do formigueiro? Se esqueceu que foi que o Rodrigo tirou uma pedra aí? Pegar a luna lá, velho! Filmei! É, eu nem quero pegar a coluna nenhuma! Eu só dei ideia! Ai, com a minha! Vai lá, surfa! Que embolada! Não desista, seja forte. Toma, toma, falei que no alto vocês não dão conta, pelo amor de deus. Não, 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 não. Vamos abaixar? Vou desmolar a minha pica. Olha, eu mandei três vezes direto né? Aham Aí viado, aí viado, é você, é você Cai, retardado, cai, capipa rasgada burro Retardado, vai aprender a puxar o bracinho de anão Capipa rasgada retardado Falei que no alto vocês não aguentam, no alto vocês não aguentam Com a pipa rasgada hein, cortei, agora eu vou colar ela e vou botar no alto de novo Porque essa pipa aqui é heroína, já foi 4 Grava o canhão com o canhão, pode dar pausa hein Ai papai Pode ir Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL